E o governo do estado decidiu desde o dia 29 de setembro o retorno das aulas presenciais em todo o estado do Paraná. Aqui em Rolândia, especificamente no Colégio Estadual Sousa Naves, as aulas presenciais retornaram nessa segunda-feira, dia 4 do 10. E teve todo um período de adaptação, não só para a escola e também para os pais. E para saber como foi essa retomada, hoje nós conversamos com a diretora aqui do colégio, Iranilde Andrade. Até o dia 1º de outubro, que foi na sexta-feira, nós tivemos ainda a oferta das aulas via MIT. E a partir de hoje, 4 de outubro, nós já não oferecemos mais as aulas via MIT. Então esses alunos, eles têm que estarem presencialmente e as aulas via MIT não serão mais ofertadas. Existe alguma exceção para algum tipo de aluno que nesse momento pode ficar em casa, segundo essa resolução? Sim. Existem aqueles alunos que têm comorbidade, alguma comorbidade. Os pais desses alunos precisam procurar a escola, assinar um termo de compromisso e trazer junto lá o do médico. Indicando lá no laudo médico, precisa ter o CID, o CRM do médico, né? Indicando qual a comorbidade e esse aluno, ele será atendido com atividade impressa. Fala para a gente como tem sido, né? Vocês têm mais de, né? Cerca de 1.300 alunos. Como tem sido aqui no Sousa Naves esse retorno? Já que agora, assim, a demanda aumentou, né? Porque vocês estavam de forma híbrida, né? Agora esses alunos que não têm comorbidades retornaram. Como que é essa retomada, né? E todas essas adaptações durante a pandemia? Na verdade, para nós e para os alunos, um recomeço, né? Um recomeço. Os alunos estão receosos, alguns, os pais estão receosos de mandarem seus filhos para a escola, né? Por conta da pandemia, mas a escola está preparada, tá? Nós temos um comitê de biossegurança no colégio e temos um núcleo, né? Um regional. E sempre nós temos vistoria desse comitê de biossegurança do núcleo regional de educação para verificar se nós estamos realmente cumprindo com o protocolo, né? Que são os tapetes sanitizantes nas entradas e saídas. Que são os tótens de álcool em gel na entrada, aferição de temperatura, álcool em gel nas salas de aula, nos banheiros, né? E essas estratégias aí para a gente tentar controlar essa pandemia aí dentro da escola. Segundo a diretora, de maio até agora, onde os alunos estavam em formato híbrido de aulas, o número de casos positivos foi menos do que 10%. Não chega nem 10% do total de alunos do colégio. Então, muito pouco, né? E, assim, a gente diz, né, e fala para os pais que a escola ainda é um local seguro. A partir de agora, as aulas presenciais são obrigatórias, seguindo uma determinação do governo do estado do Paraná. Mas a diretora ressalta que o colégio tem cumprido todas as medidas de higienização e distanciamento para proteger os alunos e também as famílias. Então, há aquela cobrança, né? Se o aluno está sem máscara na sala de aula, às vezes abaixa para falar, a gente está cobrando. No pátio, né, a gente está sempre orientando, orientando o distanciamento, né? Porque nós somos seres sociais e nós gostamos de nos aglomerar, né? Mas nós estamos sempre orientando os alunos a manter esse distanciamento, a tomar os cuidados, né, de prevenção mesmo à Covid. Para ter, como sempre, uma retomada segura, né? Para que todos retornem aí no melhor momento presencial e todo mundo seguro. Não só para os alunos, mas para as famílias também, né, Dira? Sim, hoje uma mãe, ela veio trazer a filha, ela estava bem receosa, eu conversei bastante com ela. E ela quis visitar a sala de aula, né, então os pais que quiserem vir trazer os filhos e darem uma olhada, né?